O golpe foi registrado no Vale do Aço, dessa vez no bairro Forquilha, em Ipatinga. Entre os objetos levados tinha até isqueira e cachaça. O quê? Roubou cachaça? Ih! Assalto, Gisele? Levou cachaça? Me conta aí! Pois é, Nico, mais um assalto. Este caso agora foi no bairro Forquilha, em Ipatinga. A vítima, o homem de 43 anos, dono de um estabelecimento ali no local, contou o seguinte, que dois homens entraram no imóvel e mandaram que ele ficasse de costas e deitasse no chão. Rendeu esta vítima, então, e levou deste homem um celular, olha só, uma garrafa de cachaça e dois isqueiros. O homem ainda disse que depois que o ladrão fugiu, foi atrás dele, mas não conseguiu pegar os criminosos. Na verdade, eram dois homens que assaltaram este comerciante. Um deles correu em direção a uma avenida muito movimentada ali, e o outro, né, eles se dispersaram ali, dividiram na fuga e não foram encontrados. Apesar de a vítima ter passado ali detalhes, né, das características destes dois criminosos, eles ainda não foram presos pela polícia. Nico? Quero cachaça? Ah, vou te contar um negócio. Vou comentar nada, não, Gisele?